Olá, muito bom dia pra você. Agora são 9 horas e 59 minutos. O Boletim em Tempo desta quinta-feira começa agora. Na tarde desta quarta-feira, o TCE anunciou o desbloqueio das contas do governador interino, Davi Almeida, que também anunciou mudanças no secretariado do Estado. O governador interino chegou ao TCE no meio da tarde, já com as contas do governo desbloqueadas. É que, segundo o presidente do Tribunal de Contas do Estado, a situação foi resolvida ainda na noite da última segunda-feira. Nós abrimos vista ao Ministério Público, eu recebi na presidência de pronto abrir vista ao relator que abriu vista ao Ministério Público, que se pronunciou e o relator em seguida já fez as devidas ressalvas necessárias para que, volto a dizer, o Estado caminhe rumo à normalidade necessária para uma população de 3 milhões de habitantes. Segundo o conselheiro responsável pelas contas do governador afastado, José Melo, apesar do desbloqueio, a investigação sobre o uso de 238 milhões de reais em menos de uma semana continua. Tudo continua e até o ano que vem, maio do ano que vem, nós haveremos de fazer o voto e detectadas, eventualmente, confirmadas, eventualmente, quaisquer irregularidades, o tribunal tomará as suas providências e fará aquilo que lhe é de importância extrema, ou seja, preservar a boa aplicação dos recursos públicos. Davi Almeida se reuniu com os conselheiros do TCE por quase uma hora. Depois, saiu e revelou o assunto da reunião. Vou pedir até a ajuda do Tribunal de Contas, alguns técnicos que eu vou levar, na verdade, eu já tenho alguns técnicos. Eu já falei toda a minha fala, eu tenho dito que eu não tenho compromisso com o erro e nós queremos acertá-lo. Ainda durante a visita ao Tribunal de Contas do Estado, o governador interino anunciou mais mudanças no secretariado. Na saúde, sai Mercedes Gomes e assume Vander Alves. Na educação, sai Algemiro Lima e assume Arone Bentes. Na Secretaria de Fazenda, Cefaz, sai Jorge Eduardo Jatai e assume Francisco Arnobio Bezerra. Na Cepró, sai Hamilton Casara e assume Dedei Lobo. Casara vai assumir a ADAF, órgão ligado à Cepró. No IDAM, sai Malvino Salvador e assume Lúcio Flávio do Rosário. Na Procuradoria-Geral do Estado, sai Eloísa Simonetti e assume Tadeu de Souza. Outras mudanças no secretariado estão previstas ainda para esta semana. O Ministério da Saúde anunciou a liberação de pouco mais de 2 milhões de reais para o Hospital Universitário Getúlio Vargas. Segundo o Ministério, a verba deve ser usada para reforçar e também qualificar os atendimentos. Outras 48 unidades hospitalares federais também devem receber ajuda do Ministério da Saúde. A Prefeitura de Manaus também anunciou a implantação de três ações na área de saúde. Durante o evento, o vice-prefeito Marcos Rota, do PMDB, anunciou a candidatura do senador Eduardo Braga ao governo do Estado. Esta unidade móvel de aconselhamento e teste rápido de HIV, sífilis e hepatite, a rede de armazenamento de vacinas, além do programa Remédio em Casa, são as apostas da Prefeitura de Manaus para melhorar a saúde da capital. Essa unidade móvel que vai atender e diagnosticar de forma mais rápida e mais precisa todos os grupos que se fizerem necessários. O Remédio em Casa vai ajudar pelo menos 2 mil pacientes com doenças crônicas, como hipertensão e diabetes. Já a Rede de Frio vai armazenar todas as doses de medicamentos e vacinas que abastecem todas as unidades básicas de saúde da capital. Aqui nós estamos modernizando e ampliando a nossa Rede de Frios. Guardarmos um milhão de doses, vamos passar a guardar um milhão e meio de doses, com geladeiras de muito melhor qualidade, com acompanhamento pela internet, com todo tipo de cuidado que necessita ter a vacina para a segurança das crianças e dos idosos, aliás, de todo mundo que utiliza essa vacina. A rede fica na sede do Desoeste, no Planalto. O vice-prefeito de Manaus também falou da eleição para o governo do Amazonas e disse que vai seguir a orientação do partido e apoiar a candidatura do senador Eduardo Braga. É um homem extremamente experiente, está disposto a nos ajudar, tem um trânsito muito bom em Brasília, tem tido uma interlocução muito grande com o presidente Michel, eu não tenho dúvida alguma de que é um grande nome e que vai contar, sem dúvida alguma, com o nosso apoio. Eu vejo no senador Eduardo Braga, além dessa condição política, a condição pessoal também, a experiência pessoal, para nos ajudar a sair desse momento de crise. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, vai até Brasília pedir ajuda para resolver a situação dos venezuelanos refugiados aqui em Manaus. Ele fez duras críticas ao governo venezuelano. A repórter Priscila Gama tem as informações. É isso mesmo, Mariana, em coletiva imprensa, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, disse que a situação de emergência social em Manaus, devido ao aumento no número de imigrantes venezuelanos aqui na capital, tem sido preocupante. Decretamos a emergência para nos habilitarmos a receber recursos federais. E o governo federal se comprometeu conosco que amanhã estarei junto com o secretário Elias, com o ministro Osmar Terra e a deputada Conceição Sampaio. O caso é muito grave. Tem indígenas, tem venezuelanos que pretendem ir e voltar, o que não é admissível. E tem, seguramente, a grande possibilidade de coiotes estarem fazendo exploração de pessoas nesse trajeto Venezuela-Manaus. É um caso muito grave, que merece atenção do governo do estado. A prefeitura já está toda voltada para essa atenção e precisa de muita atenção do governo federal. Que é um caso, efetivamente, com contornos, inclusive, de crise diplomática. Tem uma representação diplomática em Manaus que é do pior nível. O cônsul aqui da Venezuela no Brasil é um energúmeno. Ele não tem capacidade de dialogar com ninguém. Ele lavou as mãos para os seus cidadãos e diz que sequer reconhece a legitimidade do governo brasileiro. Até a última contagem, eram 355 imigrantes aqui na capital, mas há informações de que outros 250 devem chegar nos próximos dias. Isso porque a situação política e econômica se agravou lá no país e os indígenas venezuelanos que estão residindo aqui em Manaus disseram que provavelmente os familiares devem chegar aqui na capital nos próximos dias. O governo do estado ainda não se manifestou sobre o assunto, até porque a gente também está passando aí por um momento muito delicado na democracia, na política do estado, com a troca de governo. Mas o prefeito de Manaus disse que nos próximos dias uma reunião, uma conversa entre ele e o atual governador interino, Davi Almeida, deve ser realizada para tratar do assunto. Agora, hoje, o prefeito está indo até Brasília em busca de recursos federais porque o dinheiro municipal não é suficiente para resolver essa situação. E eles pretendem executar de emergência logo as ações humanitárias porque o problema tem se agravado aqui na capital. Muitos dos indígenas venezuelanos estão adoecendo com surto de catapora, gripe, dois até mesmo já foram a óbitos. E alguns deles, apesar de um grupo estar residindo, morando em algumas casas ali no centro da capital, uma boa parte deles ainda mora nas ruas, como no caso ali da rodoviária. Mariana, eu volto com você no estúdio. Muito obrigada, Priscila Gama. E olha, na tarde desta quarta-feira, a Polícia Civil apresentou 71 veículos que foram recuperados. Eles haviam sido roubados na capital e levados para o estado do Pará. Seu Antônio teve o carro roubado há sete meses. Ele ficou feliz quando recebeu a ligação da polícia. Quando ele ligou para mim, seu Antônio Jerônimo é. Eu digo, olha, vem aqui comigo. Aí quando eu cheguei lá, ele falou, seu carro foi encontrado em Santarém. Oh, Jesus! A operação foi uma ação conjunta das polícias do Amazonas e do Pará. 55 motos e 16 carros foram recuperados. Todos roubados aqui na capital e levados aos municípios de Juruti e Santarém, no Pará. Tem veículos aqui recuperados, roubados em 2010, 2011, como este ano mesmo, de 2017. Então são várias quadrilhas que realmente usavam o Pará como destino desses veículos. Os proprietários devem ser avisados sobre os veículos até o fim desta semana. Nós estamos entrando em contato com todos os proprietários desses veículos para que seja feita a devolução àqueles proprietários que tiveram o seu patrimônio lesado. Então nós temos a satisfação de agora fazer a devolução desses bens para as vítimas. Na noite desta quarta-feira, quatro mortes violentas foram registradas aqui na capital. No Jorge Teixeira, Zona Leste, um vendedor foi executado com sete tiros. O repórter Bruno Fonseca traz os detalhes. É isso mesmo, um jovem de 21 anos foi morto a tiros na noite desta quarta-feira, aqui no Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. Segundo populares, um homem ainda não identificado teria efetuado cerca de sete tiros contra Andreu Lira Mendes. O crime aconteceu aqui na Rua Sena, no conjunto João Paulo II. Segundo moradores, um homem que estava a pé se aproximou da vítima e efetuou os disparos e fugiu logo após o crime. Segundo a irmã da vítima, que não quis gravar a entrevista, Andreu trabalhava vendendo frutas e era usuário de drogas. E olha só, um grupo roubou uma lanchonete no coroado na avenida Cosme Ferreira e em seguida roubaram um táxi e no momento da fuga, o que estava dirigindo, não sabia dirigir muito bem e acabou perdendo o controle do carro e capotaram o veículo. E a população revoltada acabou agredindo os suspeitos. Eram quatro pessoas, duas mulheres e dois homens. Logo depois do acidente, uma das mulheres conseguiu fugir e os três ficaram feridos, tanto pelo acidente quanto pelo espancamento, e foram para o hospital. E um veio a óbito. Uma mulher não identificada foi morta com um tiro na nuca na madrugada desta quinta-feira na rua Codajás, na comunidade Alfredo Nascimento, na Cidade de Deus, zona norte da capital. Segundo informações da polícia, a mulher foi encontrada por populares atrás de um motel. As pessoas identificaram a mulher apenas por fazer programas e ser usuária de drogas. Nenhum suspeito foi visto deixando a cena do crime. Um possível acerto de contas levou à morte de um morador de rua, usuário de drogas e conhecido por roubar pelas proximidades do Jorge Teixeira. O homem identificado apenas como Johnny, a pedido de Loirinho, foi assassinado na rua Mogi dos Campos, próximo à bola do Jorge Teixeira. Ele foi morto a tiros. Todos esses casos vão ser investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Eu volto com você no estúdio. Quanta violência, hein? Obrigada, Bruno. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Mas a gente volta a se encontrar já já, ao vivo, às 10h50, no programa Agora. Não sai daí que eu espero você. Até já.